Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou te ensinar o passo a passo pra você fazer um resumo perfeito, que tem um conteúdo muito bom e que ao mesmo tempo seja um resumo muito rápido, fácil, prático de fazer. Tudo pra você fazer o resumo da melhor forma, no menor tempo possível, pra você não ter que ficar, sabe, aquelas pessoas que gastam uma eternidade pra fazer um resumo de uma matéria? Então, hoje eu vou te ensinar o passo a passo. E de bônus, eu ainda vou passar algumas dicas pro seu resumo ficar melhor ainda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, não esquece, já deixa seu like aqui embaixo pra eu poder trazer mais vídeos assim aqui pro canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo também, clica no botão vermelho e já se inscreve, porque aqui nesse canal você vai sempre encontrar dicas, métodos, técnicas de estudos que vão te ajudar aí a ir super bem, tanto na escola quanto na faculdade, aumentar todas as suas notas, tá bom? Ah, e outra coisa, você também encontra muitos conteúdos como esse lá no meu Instagram, onde eu também falo sobre estudos, que é arrobatalitamori. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá conferir e fazerem uma maratona de tanto de conteúdo que tem lá. Tem conteúdo no Destaques, tem conteúdo no Feed, tem muito conteúdo. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a forma como eu estou fazendo os meus resumos atualmente e eu percebi que é a forma mais rápida e fácil de se fazer e o conteúdo também fica um conteúdo muito bom, muito fácil de se entender, mas não foi sempre assim que eu fiz os meus resumos. Antigamente, como que eu fazia os meus resumos? Eu pegava o livro-texto da matéria, por exemplo, digamos que eu vou estudar história, pegava o livro de história que tinha aquele bastante texto assim mesmo pra ler e eu começava a grifar as partes importantes. Mas acontece que eu achava que todas as partes eram importantes e acabava que ficava aquele livro assim inteiro, a página inteira amarela, sabe? Na época que eu comecei a usar marca-textos de outras cores pra diferenciar um pouco. Sabe aquele color code que a gente faz? Ah, vou usar o amarelo pra palavras-chave, vou usar o rosa pra, sei lá, citação. Só que acontece que o meu livro ficava todo grifado e quando eu ia estudar, eu tinha que ler praticamente o texto inteiro, então não era bem um resumo, né? Na verdade, eu fazia isso, passava o marca-texto pra depois fazer um resumo em cima das partes que eu achei importantes, que na verdade eu tinha grifado tudo, né? Então, no final das contas, o resumo não ficava um resumo, né? Ele ficava uma cópia inteira do livro ali, eu queria copiar tudo porque eu achava que tudo era importante. E também, eu usava muitas palavras difíceis que às vezes eram palavras que o próprio livro usava e que quando eu ia lendo o meu resumo, na verdade, ele não ficava, em vez de ser um resumo esclarecedor, que era um resumo que eu iria entender melhor, na verdade, não. Ficava como se eu estivesse lendo o livro da matéria ali mesmo, não adiantava de nada, sabe? Isso eu fazia pros livros de texto, né? Mas isso eu tava assistindo uma videoaula e queria fazer um resumo da videoaula que eu tava assistindo, como que eu fazia. Gente, eu fazia o seguinte, eu ia pausando cada minuto, assim, da videoaula e ia copiando tudo que o professor tava falando. E, cara, isso não é um resumo, né? Você transcrever exatamente, palavra por palavra, nos mínimos detalhes que o professor está falando na videoaula, não é fazer resumo e muito menos fazer anotações, gente. Então, eu vou gravar outro vídeo ainda explicando pra vocês como estudar por videoaulas, tá? Mas, já fica aqui a minha dica, gente, não transcreva tudo o que o professor fala na videoaula, tá bom? Eu já deixei até anotado aqui no meu caderninho que eu tenho que gravar um vídeo sobre esse assunto. Então, se você quiser que eu grave esse vídeo o mais rápido possível, comenta aqui embaixo pra eu saber e poder trazer logo pra vocês. E eu tenho certeza que muitos de vocês devem fazer o resumo, assim, desse jeito que eu expliquei anteriormente. E, assim, gente, esse tipo de resumo resolve? Resolve. Mas, acontece que você demora muito pra fazer um resumo desse. Você demora muito pra conseguir ler um resumo desse, né? Porque como é um resumo muito detalhado, às vezes, assim, ele não te ajuda muito na hora de estudar pra uma prova. Ele tem que ser feito ali pra hora do perrengue, que você vai ter prova, tipo, amanhã e você só tem que dar uma revisão, assim, fazer uma revisão do conteúdo que foi estudado. Ele tem que ser curto, rápido, fácil de entender e ter muita clareza no conteúdo. Ter todo o conteúdo ali no seu resumo, mas que seja de uma forma clara e fácil de você entender ali na hora da correria. Eu separei esse método de fazer resumos em cinco passos super simples e eu vou passar pra vocês aqui agora. O primeiro passo é você ler o texto com muita atenção. Eu gosto de ler o texto no mínimo duas vezes, mas se você não tiver tempo, tudo bem. Pode já ler uma vez e ir pro segundo passo. Mas, se você tiver tempo, leia duas vezes, porque da primeira vez, assim, você vai dar uma lida rápida só pra entender mesmo do que que está se tratando o assunto e depois você vai ler pra aplicar o segundo passo, que é você grifar as partes importantes do texto. E assim, eu recomendo você grifar apenas as palavras-chave, não vai grifar a frase inteira. Se você acha que a frase inteira é importante, primeiro, grifa só a palavra-chave daquela frase, escolhe uma palavra lá que você acha mais importante daquela frase e grifa, porque depois a gente vai dar uma segunda passada pra ter realmente noção se a frase inteira é importante. Porque, se não, você vai começar a grifar de novo o livro todo e não é isso que a gente quer, né? Depois do segundo passo, que é você grifar as partes importantes do texto, a gente vai pro terceiro, que é você fazer anotações do porquê que você achou que aquela parte que você grifou é importante. Então, pega um lápis mesmo, não precisa anotar de caneta, porque a gente pode apagar depois, né? Pega um lápis, vai anotando no cantinho, assim, sei lá, do texto ou do parágrafo que você achou que é importante e anota o porquê que você achou aquilo, porquê você acha que você tem que incluir aquele parágrafo no seu resumo. Isso também é bom quando você não quer grifar um parágrafo inteiro. Você pega, assim, com o lápis, faz uma chave, assim, sabe? E coloca do lado, escreve o porquê que aquela parte é importante ou também você pode escrever o que que você entendeu daquele parágrafo ali que você leu que também já vai dar uma boa ajudada na hora de fazer o resumo. Aí, quando eu tô lendo um texto, assim, que eu acho que é mais pesado, normalmente na matéria de humanos, por exemplo, história, geografia, assim, que tem realmente mais conteúdo, eu gosto de fazer esse quarto passo, que é você fazer um mapa mental do conteúdo que você está lendo pra você ir ali organizando as ideias, por exemplo, coloca a ideia central do texto no meio e vai puxando anotações ali que você foi fazendo no meio do caminho enquanto você ia lendo, vai organizando as suas ideias sobre aquele texto num mapa mental também que vai te ajudar depois na hora de fazer o resumo. Quando é uma matéria, assim, de exatas, eu acho que não tem tanta necessidade de fazer um mapa mental. Se você quiser fazer, se for uma matéria de exatas, assim, que tem mais conteúdo mesmo, que não é só fazer conta, tudo bem que você pode fazer, que vai dar super certo também, mas eu acho que não tem tanta necessidade, a gente pode já pular pro quinto passo. Então, depois disso, a gente vai pro nosso quinto e último passo, que é a gente realmente fazer o nosso resumo, mas qual que é o grande segredo pra gente fazer o resumo do jeito certo? Gente, o segredo é você escrever, você fazer o seu resumo com as suas palavras, com aquilo que você entendeu do texto. Então, como que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar aquelas anotações que eu fiz enquanto eu estava lá no texto, que eu fui anotando ali do ladinho do livro, eu pego aquelas anotações e daí sim eu vou fazendo o meu resumo com base naquelas anotações, com base no que eu grifei. Aí, por exemplo, eu vou ver lá no texto qual foi a parte que eu grifei e que eu achei importante. Eu leio o parágrafo inteiro e eu vejo, cara, o que eu entendi desse parágrafo? E daí sim eu escrevo no meu resumo com as minhas palavras o que eu entendi daquela parte que eu achei importante. E por que eu percebi que a gente fazendo isso, escrevendo com as nossas palavras, ao invés de transcrever exatamente tudo que o professor falou na videoaula ou tudo que está escrito do jeitinho que está escrito no texto? O que está por trás disso é uma forma de aprendizado muito poderosa, que é quando você ensina alguma coisa para alguém. Eu não sei se vocês já pesquisaram na internet formas de aprender e tem formas de aprender assim, lendo, escrevendo, várias formas e ensinar algo para alguém também é uma forma de aprender e é uma das melhores formas de aprender. Fica armazenado muito melhor no nosso cérebro. É tipo assim, se a gente está explicando aquilo para alguém é porque a gente entendeu realmente o conteúdo ficou realmente no nosso cérebro, sabe? Então é por isso que a gente realmente aprende melhor dessa forma. E outra que quando você for ler o seu resumo, você naturalmente já vai ter escrito ali com as suas palavras de uma forma mais simples, né? A gente costuma usar palavras mais simples, mais simplificadas para a gente poder entender melhor um conteúdo. Então quando você for estudar de novo por aquele resumo, vai ficar muito mais fácil de você entender porque o palavreado, né? As palavras que estão ali que você usou para escrever aquele resumo vão estar muito mais fáceis de entender. Se você quiser adicionar no seu resumo alguma conta, alguma fórmula, alguma definição matemática, por exemplo, você não precisa escrever com as suas palavras, é claro, né? Não tem como. Mas coloca do ladinho o que você entendeu ou para que serve aquela fórmula. Por exemplo, eu gosto de vir ali depois que o professor ensinou uma fórmula, eu escrevo, ó, essa fórmula serve para tal coisa. Eu coloco ali escrito do ladinho com as minhas palavras que depois, se eu for reler aquele conteúdo, eu vou entender realmente o que está escrito. Então se a partir de hoje você começar a fazer os seus resumos dessa forma, você vai ver uma grande diferença tanto no seu aprendizado, porque na hora que você vai estar ali fazendo o resumo, você vai estar estudando o conteúdo, vai estar sendo armazenado no seu cérebro e também, quando você for fazer uma revisão por aquele resumo, vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido de você estudar e conseguir entender, sabe? Você já vai ter ali um combo de duas coisas em uma, sabe? Você faz o resumo ao mesmo tempo, aprende muito mais e depois consegue revisar muito mais rápido. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que esse método, que essas dicas ajudem vocês aí a fazer o seu resumo da melhor forma possível. Me conta aqui nos comentários se você já utilizava esse método para fazer resumos e se você não utilizava, me conta aqui se você vai começar a utilizar que eu quero saber. Mas antes de acabar esse vídeo, eu tenho um convite para fazer para você. Eu quero te convidar para os meus aulões ao vivo sobre produtividade nos estudos e estudo estratégico que eu dou toda quinta-feira às 8 horas lá no meu Instagram. Para você se inscrever e não perder nenhum desses aulões, é só você clicar no primeiro link aqui da descrição. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. É isso, tchau.